Música Aconteceu nesta quinta-feira, dia 25, nas dependências da Escola Municipal Consuelo Estruque Silva, no Paiol, mais uma etapa da Semana Mundial do Brincar, comemorado em algumas escolas do município de Nilópolis. O projeto tem como finalidade a aproximação entre alunos, professores, direção e responsáveis, além de resgatar, através do lúdico, as atividades de coordenação motora, afetividade, concentração, entre outras. Como informa a professora Tatiane. Bom, nós estamos na Semana do Brincar, que é uma semana dedicada a brincadeiras, recriação, atividades lúdicas que têm um propósito para a criança. Essa semana começou na segunda-feira, termina amanhã, sendo que hoje nós tivemos a proposta de trazer os responsáveis para participar junto com as suas crianças. Eu acho que o que o mundo precisa é você olhar a criança, perceber que o responsável está ali presente, o que a gente às vezes não vê. Alunos, professores, funcionários e pais tiveram a experiência de vivenciar brincadeiras, onde todos tiveram a oportunidade de aprender juntos. Qual a parte que você mais gostou? Todas. Brincou com a mamãe? Foi legal brincar com a mamãe? Sim. Eu acho que é uma coisa muito legal, né? A gente se desenvolveu muitas coisas, que a gente no dia a dia, a decorrer, a gente não consegue fazer, né? Oi, Isabela, tudo bem? Sim. Você gostou da atividade? Gostei. 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 Gostei.